Este é o canal do Vovó Moleque e hoje nós vamos falar sobre Transformers. No tempo do Vovó! Ah, no meu tempo, quando eu era criancinha, não existia Transformers não. Mas quando os meus filhos eram pequenininhos, já tinha uns brinquedinhos do Transformers, uns carrinhos bonitinhos que se transformavam nos robôs. Ah, eu adorava brincar com os meus filhos, era muito legal! E separamos uma seleção dos 10 personagens mais legais de Transformers Rescue Bots! Número 10 E vamos começar com o Cod Burns! Ele é o mais novo dos irmãos Burns. Apesar de ainda estar na escola, ele está muito ansioso para assumir o manto da família e se transformar em um trabalhador de resgate. Ele também vai dirigir um veículo de emergência! Mas que garoto sortudo! Número 8 Em nono lugar está o Charlie Burns! Ele é o chefe de segurança de Griffin Rock e também um fiel aliado de Optimus Prime. O Charles Burns é uma das poucas pessoas na Terra a conhecer o segredo da presença dos Cybertronianos no sócio-planeta! Número 8 O Morbox foi construído da tecnologia mais avançada, possuindo um gigante canhão de força industrial com extintor de incêndio e foguetes. Ele ainda tem a capacidade de se converter em um tanque de assalto blindado! Que maneiro! Número 7 Em sétimo lugar o High Tide! Ele parece pela primeira vez no episódio Pegando Onda! Onde ele é chamado por Ótimos para treinar os Rescue Box em treinamentos aquáticos! Se eu fosse um Transformers, eu queria ser o High Tide! Ele é muito legal! Número 8 Ah! O Bumblebee é um dos personagens mais conhecidos do Transformers! Graças a seu modo veículo, o carro esportivo Chevrolet Camaro! Ah! Que abelhudão! Número 5 Em quinto lugar o Optimus Prime! Ele é o principal líder do universo Transformers! Ele comanda os Autobots, que são um grupo de robôs Cybertron! E seu maior inimigo é o Megatron, que é líder dos Decepticons! Uau! Que medo! Número 4 Ah! O Bumblebee é demais! São duas toneladas de puro metal! Esse Rescue Box é corajoso e forte! Mas tem seu lado sensível também, né pessoal? Ele é muito bonzenho! Número 3 Em terceiro lugar o Blaze! Esse Rescue Box não deixa nada atrapalhar seus salvamentos! Ele morre de medo de altura, mas nem isso atrapalha esse campeão nas aventuras! Esse é bom de briga, né pessoal? Número 4 Em segundo lugar o Chase! Ele é corajoso, veloz e seguidor da lei! Esse Rescue Box está sempre pronto para proteger e servir a todos! Ele é o parceirão do Jeff e Charles Burns! Número 4 Número 5 Em primeirão só podia ser ele! O Heat Wave foi escolhido por Optimus Prime para ser líder dos Rescue Box! Esse cabeça quente enfrenta perigosos incêndios e acaba com todos eles! Eu adorei conhecer os Transformers Rescue Box! E chegou a hora de ver como é que ficou! Mural de Amigos do Vovó! Mural de Amigos do Vovó! E eu quero muito agradecer aos meus amiguinhos que me mandaram a foto por e-mail! Eu fico muito feliz! E eu vou começar com o Pedro Ivo de 5 aninhos! Esse meninão estilosão aí de óculos escuros! Quem me mandou a fotinho dele foi a mamãe, a Renata! E logo depois vem o Henrique Bilhalva! Que figurinha! Que sorriso bonito! Quem me mandou a fotinho dele foi a mamãe, a Ken! E logo depois o João Pedro Lodge, meu amigão! Ele tá aí de Capitão América, né João? Muito bacaninha! E logo depois vem outro João, o João Pedro de 5 aninhos! Ele tem um recado pessoal! Pediu pra todo mundo conhecer o desenho da corrida maluca que eu também adoro! Quem não conhece tem que conhecer que é muito legal! Quem me mandou a fotinho foi o papai, o Fausto! E por último o Arthur Araújo, esse meninão bacanão! O papai dele me contou que ele adora os animais! Muito bem, eu também amo os animais! Quem me mandou a fotinho foi o papai, o Alberto! Um abraço enorme pra todos vocês, meus amigos! E se vocês também querem aparecer no mural do vovô, Peçam pro papai e pra mamãe mandarem um e-mail pra mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho! E a sequência de salves vai pra brincando com a Rani! Pro Eduardo Soares Silva Neto! Pro Felipe Crash Royale! Pro Isaac Norberto! Pro Jean PR, que é meu parceiraço! Pra Kelly Barbosa! Pra Lulu Rocha! Pro Lucas Martins Pinto, que falou que foi aniversário da irmãzinha dele! Um salve pra ela também! Pro Luiz e Christian Valverde! Pra Manu Furlan! Pra Marli Matheus, que já é meu parceiraço aqui também! Que pediu um salve pra Valência! Um salve pra ela! Pra Miss Pink, fofinha! Pro Pedro França Vilela, que já é meu parceirão aqui também! Pro Pedro Gêmes, que pediu um salve pra mamãe e pro papai dele! Pro Reginaldo Marcolino! Pra Rose Nascimento! Pra Turma dos Jogos Paulo, que pediu um salve pro irmãozinho Norton! E pro William Bonistergna! Um salve pra todos vocês! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha! Dá uma curtidinha! E se inscreva no canal do Vovô Moleque!